É muito grande poder recebê-los aqui do nosso amigo museu, tão bem cuidado, tão bem inaugurado pelo nosso amigo Pedro Siqueira. É uma grande honra para nós da Fundação Cultural, da Cultura Municipal de Chará, essa luz de gala, essa ofensa que está salindo de uma promessa profunda vindo para a realidade hoje. Depois de muitos e muitos anos, nós estamos alegres e contendo realmente a nossa orquestra municipal. E a gente gostaria de agradecer aqui o empenho do nosso maestro, o empenho de nossos músicos, que vai certamente nos lidar com a qualidade que os nossos empenhos, os nossos empenhos, merecem. Então, nós gostaríamos de dizer para vocês que hoje também nós estamos reabrindo uma temporada de música aqui no museu. Então, uma vez por mês, nós teríamos uma atração que logo depois o maestro vai buscar a nossa atração, que será no dia 2 de maio, de dezembro, né? Então, vocês são os nossos convidados. Então, diante de nós, mais uma vez, vosso muito obrigado. Eu vou tentar ler o meu histórico da orquestra, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês. Eu sou muito livre, porque está muito livre, né? Se caso eu trajei já, então a gente está do lado, vou tentar improvisar e peço um de novo estudo para todos vocês. Obrigado. O transcorrer do tempo, foi inúmeras expectativas de músicos, professores e pessoas da sociedade de garabez em estabelecer uma orquestra profissional na cidade. Essa luta teve seu início no final da década de 40 com a criação do Conservatório Municipal de Inglaterra, iniciativa do Renato Alguém e Alguém para a tese, pai e filho. Desde então, o ideal sinfônico é perseguido alternando as coordenações e lideranças, mas sempre com o apoio incondicional dos músicos e artistas Uberamenses. O capítulo mais recente desta busca, narra-se em meados do ano 2000, quando o músico Uberamenses, Eziel Pousa de Faiman, e uma seleta equipe de músicos e professores da cidade de Ribeirão Preto, iniciaram um trabalho com os jovens Uberamenses, entre eles o aflalão coordenador e regente do projeto, a orquestra de Uberaro, Eliezer Diago. Esse trabalho culminou-se com a belíssima apresentação no dia 23 de outubro deste mesmo ano, notando o auditório Cecília Palmeira. No ano de 2004, já sob a batuta de Eliezer Diago, o trabalho não parou, mas o mesmo se apresentando informações menores e sem pagamentos de caixas. Em meados de 2014, a atual gestão municipal, por intermédio da Fundação Cultural, deu um importante passo na realização deste ideal. Contratou três músicos residentes e atuantes em Uberaro. Entre eles, o então coordenador do projeto Orquestra de Uberaro, Eliezer Diago, de Oliveira, a fim de definir as diretrizes para que a orquestra existisse por direito, já que, de fato, ela acontece. Finalmente, depois de muitos cursos, trabalho e perseverança, em julho deste ano, foi instituída a Orquestra Municipal de Uberaro. A realização de um sonho sonhado por várias gerações de música e veramência, que vem hoje a possibilidade de ficar em seu torrão natal, ou até mesmo retomar para viver a música da música clássica da música orquestra. A orquestra é composta por corda, já que esse live é a espinha dorsal de uma formação sinfônica, acrescida de percussão, tão necessária para a realização de nossa tão rítmica música brasileira. Além da preparação e realização de apresentação de conceitos, a honra que a Orquestra Municipal de Uberaba tem ainda uma missão de grande nobreza, a formação profissional de futuros músicos veramenses. Isso se dá através da Orquestra Jovem da Fundação Cultural de Uberaba, onde os jovens alunos fazem aula com os músicos da Orquestra Municipal de Uberaba e professores da ECAO. Essas aulas acontecem no Palacete dos Toches, na antiga Fundação Cultural de Uberaba. Também, nós temos lá um complexo de análise especial de hoje, onde nós temos alunos. Graças a um projeto da lei proposta pela administração do próprio Uberaba, esse atual governo se tornou uma orquestra de jovens. No próximo dia 4, que é hoje, a Orquestra vai fazer aqui essa apresentação, que é essa notificada, no qual nós gostaríamos de uma salva de boba para todos os músicos e também para os caras. Aplausos Neste conceito natural, nós teremos aqui o repertório que vai de Duval a Guerra Pinto. que ganha uma criança, promete, para encantar, mas também cumprir com seu papel. Muito obrigado a todos. Obrigado. Aplausos Aplausos